Assim como tem gente com problema de relacionamento, tem resposta para todo tipo de problema. Eu estou falando com você que é mulher, mãe, que não consegue se comunicar com seus filhos, com seu parceiro, ou até mesmo com colegas de trabalho ou seu chefe. Sabe aquele filho desafiador, demais, difícil? Aquele marido que vive no mundo da lua ou só fica jogando videogame? Tem também aquele colega de trabalho que adora levar o crédito pelos seus feitos? Ou aquele chefe que nunca te compreende? Se existe um problema de relacionamento, saiba que eu estou aqui trabalhando duro para te ajudar a entender e resolver isso. Resolver como se aceitar, como aceitar o outro, como entender o outro, como se conectar melhor com as pessoas, sem o medo de se sentir abandonada ou excluída. Conta comigo, viu? Eu estou abrindo o atendimento solidário com valor social até o dia 24 de julho. Vem comigo fazer parte? É só clicar no link da bio. Eu te espero aqui do lado de cá.